Os integrantes do programa Escola Segura e Cívico-Militar da Polícia Militar do Paraná foram agraciados com uma moção de aplauso pela Câmara de Vereadores, em uma iniciativa do vereador Cabo Cassol. E a Escola Cívico-Militar também está desempenhando um importante papel que é levar aqueles valores de civismo, formação de caráter. O reconhecimento é o mínimo que nós poderíamos fazer para esse excelente trabalho. A homenagem reconhece o empenho e a dedicação dos profissionais envolvidos no programa, que tem desempenhado um papel importante no setor educacional. Houve sim um grande avanço de qualidade de ensino, então a gente busca sempre trabalhar da melhor maneira possível para tentar atingir os nossos alunos da melhor forma possível. É uma sociedade mais segura, justa, pessoas mais educadas, mais ensinadas para uma geração melhor no futuro. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.